Como é que é o YouTube? Eu sou o Ferbo e hoje, finalmente, chegou o micro! Pois é pessoal, já há uma semana que eu estava à espera que o meu novo micro chegasse, eu não tenho que falar disto, só fiz um post na minha página do FB, se não deram like ainda, vão lá abaixo a dar o vosso like para acompanhar todas as novidades do canal, mas é, hoje não, ontem, ok, ontem finalmente chegou o micro, eu estava a jogar CSGO, por acaso devia trazer esse jogo ao canal, mas pronto, se quiserem que eu traga CSGO, deixem em baixo no comentário, eu estava a jogar e de repente estava com a campainha, um amigo meu vai lá e, vai, teu micro chegou! E eu, yay! Mas é pessoal, vamos lá fazer um unboxing que é o que vocês querem ver e eu também, por isso, ah e mais uma coisa, não tenho tripé, perdi o, olha, desapareceu o tripé, não sei, alguém o comeu, não fui eu, mas é, vou ter que segurar a câmera na mão, por isso espero que não se importem com isso, até já! Ok, bora lá fazer isto, temos aqui a encomenda, que é o micro, estão aqui as minhas cenas, temos aqui uma faca para abrir isto, eu espero não ter acertado em nada que não devia, E uma queixa com bolas que nós não precisamos para nada, mas é, bora lá começar isto, isto vai ser um bocado difícil porque, é, eu não tenho tripé, como eu já vos disse, porque alguém o comeu, mas é, vamos começar isto! Ok, conseguimos abrir isto assim, está, está difícil, mas, estamos a conseguir pessoal, estamos a conseguir, agora tenho que cortar aqui, já está, e cortar aqui, é, já estás também, a minha voz vai ficar tão bonita com isto! Ok, está aqui, finalmente, o nosso micro, porque eu tanto esperei, que chegou, vamos cortar aqui, para abrir melhor, Ok, finalmente, eu tenho aqui, eu vou tirar isto, ok, não sai, não sai, não sai, mas é, eu vou só tirar as coisas para fora e já volto, E é isso, temos aqui tudo o que estava dentro daquele castelo de caixas, faca, eu já não preciso de ti, ok, vamos começar por aqui, aqui temos um manual de instruções com tudo o que tenho no micro, Eu acho que, não sei se vem em alemão, não, vem em inglês, porque, eu pensei que poderia vir em alemão, porque teve de vir da Alemanha, e o site era alemão, mas não, ok, temos aqui tudo, se quiserem, foca-te! Não? Ok, a câmera não quer focar, deve ser por causa da luz, que dia de sol! Mas, é, temos aqui tudo, eu não vou ler, não, vou ler, vou ter que ler, que se não, pronto, é um micro USB, isto é o cabo que liga ao micro, isto é o cabo USB que vai ligar ao nosso PC, É muito difícil encontrar um micro assim que seja USB na internet, porque todos eles requerem uma mesa DJ, este é USB, logo, lixarada, pá, depois levo na tromba, este não requer, Temos aqui o nosso suporte, isto vai ter de encaixar em algum lado, que eu ainda não mandei vir da net, por isso, é, vou ter de esperar mais uma semana pelo suporte, Não é pelo suporte, é o que vai encaixar à mesa, para isto não ficar a flutuar, porque, é, o micro não flutua, basicamente isto é o que vai agarrar o micro. E por fim, temos o que mais queremos, um estojo para levar as canetas para a escola. Não, tem, supostamente temos aqui o nosso micro dentro, what the fuck, temos aqui o nosso micro dentro, é, ele vem muito bem protegido, Ainda nem sequer disse o nome do micro, é um AUNA USB Microphone, Microphone, AUNA USB, acho que é 900B, se quiserem comprar um igual, Comprem, porque é muito bom, e vejam, eu mandei vir a versão, Gold, a Gold Edition, é um bocado, não sei porque é um bocado mais barato, É mais bonito, que o original, e é mais barato, por isso vejam pessoal, quando compram alguma coisa pela net, tenham sempre atenção, O que vou comprar, porque podem encontrar muito mais barato, num site, eu não vou dizer quanto é que eu paguei por este micro, mas, Ainda foi bem caro, mas, num sites, que estavam a tipo, muito dinheiro, muito mesmo, e noutros eu encontrei menos 30€ do que o original, Do que, ok, eu vou guardar isto, se eu levar um micro de viagem, o micro vem muito bem, é bem pesado, o micro vem muito bem guardado, Na verdade vem tudo muito bem guardado, mas eu acho que o que vocês realmente querem ver, é este micro em ação, E na verdade, eu também quero ver, por isso, é, vamos lá ver o micro em ação. Tchau, tchau, tchau. Eu agora devo parecer o James Bond, a falar com este micro, Eu devo estar super sexy, a falar com este micro, assim talvez não, mas assim eu devo estar bastante sexy. Este micro é a melhor cena que há, pessoal, este micro é a melhor cena que eu já comprei na minha vida, Sem ser o próprio PC, mas é, este micro é um espetáculo, estão a notar a diferença de quando eu estava a falar com o micro e agora? A diferença é extrema, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo, o unboxing foi um bocado difícil de fazer porque eu só tinha uma mão, uma mão, uma mão, é, mas não tinha outro ipé, Por isso foi um bocado difícil de fazer só com a prática de uma mão, é, mas é, se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar aqui a likezinho, deixem um vosso comentário a dizer o que é que acharam do micro, Se acham que é um micro bom, se é bonito, o que é que acharam do micro, mas é, espero ver-vos no próximo episódio e até à próxima, pessoal. Legendas por TIAGO ANDERSON